Até que fim, né? Um canto especial, que ninguém vai nos incomodar. Só paz e tranquilidade. Ó, me diz uma coisa. O teu noivo não desconfia de nada entre nós. Não, relaxa. Ele não é esperto o suficiente. Ele é meio sócio. Então você não termina com ele, né? Se você terminar com ele, eu termino com a minha esposa. Ah, mas é que... por consideração a família dele também. Ele é gente boa, né? Ele é legal, mas eu prefiro muito mais você. Claro, ia ser bisco. Como a minha esposa. Minha esposa é muito menina também, mas eu prefiro você. Eu também. Sei lá, acho que eu tô completamente apaixonado por vocês, né? Vamos ficar dessa forma. É. O que ninguém sabe, ninguém estraga, né? É um bom ditado. Maninha, estou bastante feliz mesmo. Por quê? Que hoje vai ser o grande dia. Grande dia? Sim. E eu pedi a Gênesis em casamento. Ai, que bom. Fico feliz por vocês. Estou bastante feliz. Agora, é uma coisa que eu tô pensando que ela disser não. Claro que ela vai falar que aceita, né? Ela te ama. Eu sei. Que tal você pedir a ela em casamento em grande estilo? Que estilo? Que tal você se vestir de mendigo pra pedir a ela em casamento? Boa ideia. Você quer que ela aceitar? Com certeza. Pronto. Me diga se você topa? Topo sim, maninha. Então vamos lá na casa da Débora. Ela tem tudo o que a gente precisa. Maquiagem, esse negócio? Tudo, tudo, tudo. A fantasia é tudo. Pronto. Então vamos lá, né? Vamos. Vai ser hoje de que horas? Vai ser já, já. Então vamos cuidar. Vale aprontar. Tá certo. Então vamos. Vamos lá. Maninho, está tudo aqui. Sim, maninha. Veste isso. Vai ser um grande dia, hein? Você quer me conhecer ainda? Tenho certeza que não. Deixa eu tirar o relógio não. Ela pode conhecer. Coloca isso. E aí, quanto ficou, maninha? Está muito diferente. Ficou legal. Agora, só. Pronto. Maninha. Hum? Vamos se ligar para ela, né? Eita, eu vou ligar para ela sim. Ó, se consegue. Está chamando. Alô, Jayce? Onde é que você está? Eu estou aqui com o Marcos, naquele rio que a gente costuma vir. Com o meu irmão? Tem certeza? Tá, eu vou te mandar foto. É aqui embaixo daquela ponte. Aquele lugar que a gente costuma vir, sabe? Tá certo, eu vou mandar foto. Tchau. Vou mandar foto daqui, tá bom? Maninho. Isso está muito estranho. De que, maninha? Ela falou que estava com você. Comigo? Uhum. Oxê. Eu perguntei onde é que ela estava e ela disse que estava com você. É uma coisa acontecendo. E aí, o que vai fazer? Eu vou até lá. Eu vou até assim mesmo, disfarçada. É, ela não vai te reconhecer mesmo. Saber o que ela está fazendo. Oxê. Ó, ela acabou de mandar uma mensagem. Falando que está lá naquele banho. Perto da cachoeira, debaixo do pé de manga. Comigo? Olha aqui a foto. Ela mandou do lado do Rio, né? Ela falou que estava com você. Não vai aí, não. Vou até lá. Tá, fecha aí, vamos. Afinal, me deixe em paz. Tua cunhada? É, irmã dele. Ela é solteira, né? Acho que sim. Que massa. Posso contar dela pra mim depois? Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Sim. Mas, peraí. Você disse que estava realmente aqui? Sim. Oxê. Não sei não, hein? Olha que de repente ele vem aqui. Ah, o Marcos vem aqui. Se for na outra encarnação. Oxê. Onde a gente está? Olha, onde eles estão? Agora descobri. Não estou acreditando. Meu amigo Dereck? Vou até lá. Eu vou disfarçado. Eu vou disfarçado. Eu vou dar a mesma. Ei. Fazendo o que aqui, você? Estranho. Você conhece? Não. Como é seu nome? Meu nome? Meu nome, Gêseis? Ele sabe teu nome. Você me conhece? Da onde? Dereck, meu amigão. Poxa, ele sabe meu nome? Quem é você? Fala o nome de uma vez. Marco, Gêseis. O cara aqui ia pedir você em casamento. E você... Me aponta um negócio desse. Dereck, não. Vou começar com você. É isso, Gêseis. Tanto que eu lhe amei. Pedir você em casamento. Marco, me perdoa. Perdoar? Você faz dia que tá com ele. Olha, eu ia te contar. Contar? Quando? Olha. Eu pedi você em casamento. Sabe uma coisa? Esquece. Tá certo? Já chega, Gêseis. Não aguento mais. Por que você fez isso? Já chega. Não, Gêseis. Não, Gêseis. Gêseis, Gêseis. Parem. E aí? E aí? E aí? Você viu o quê? Que bom que você veio. Eu ia ficar sozinha aqui. O teu noivo é disfarçada pra acreditar nisso? Eu até agora tô sem entender nada, acredita? Nossa. Eu não sabia que isso ia acontecer. Pois é, né? Ele foi muito esperto também. Acabou tudo, né? Tudo. Jogou até a aliança no Rio. Eita, ele ia te pedir em casamento hoje, cara? Sim. Ele tava com duas alianças e falou que me pedia em casamento tudo. Que massa. Tchau, viu? Voltei só pra pegar minha sandália. Uai, como assim? Como assim, tchau? Minha amiga, você perdeu o cara que ia casar com você hoje. Você imaginou se fosse você, se fosse perder a mulher da minha vida que só casada há mais de 10 anos? Mas você falou que ia deixar ela pra ficar comigo. Isso aí foi papo. Olha, passa bem. Outra coisa. Acabou também de nós. Eu não tô acreditando nisso, Dereck. Poxa. Tô fora. Afinal de contas, eu nunca tive nada com você mesmo. Tchau.